Prende minha piroca fazendo nele de alicate Prende minha piroca fazendo nele de alicate Vai cabuceta, cabuceta, ela cai cabuceta No palco com vontade, ela cai Oi, caralho, ela cai cabuceta no palco Cai cabuceta, cabuceta, ela cai cabuceta No palco com vontade, cai cabuceta Mulher, cai cabuceta, vai, vai, vai Aquecimento mulher, vai Aquecimento que isso hein, então vem A guiação vai começar hein Caralho Caralho, vai Emanuele Oi Emanuele, não se apega por ninguém mais só Olha como é que ela fode, vai, vai Emanuele Não vai, vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você cai dentro então Trava com a xerequinha, vai novinha pela pele então Vai Emanuele Oi Emanuele, não se apega por ninguém mais só Olha como é que ela fode, vai Vai, 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 vai Caralho Vai passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, passa Vai, passa a porrada, buceta Na glock e rajada Essa puta safada Vai Caralho E aí Puta que pá Oi, vai, passa Vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa Vai, passa, passa Passa a porrada, buceta Na glock e rajada Essa puta safada Quero ver Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Então puta que pariu Vai, vai, vai Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra piranha Vai, caralho Tá ruim de aturar, hein, vai Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Brota, brota, sopra Caralho, vai Hoje a tropa que te... Hoje a tropa que... Hoje a tropa que... Hoje a tropa que do baile te deixa apaixonada No embalo do MD Nó te deixa avoriçada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do GW te deixa enguiçada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do GW te deixa enguiçada Então, passa a porrada, buceta Na Glock rajada Essa puta safada Passa a porrada, buceta Na ponta da Glock Essa puta safada Vai, passa Vai, passa Passa Vai, passa Vai, passa Passa Oi Passa porrada Buceta na ponta da Glock Passa Passa